Qual é a concepção da depreciação? Isso é fundamental. Não é depreciar por depreciar. Teoricamente, a depreciação está dizendo para nós gestores, para aqueles que vão montar o orçamento do ano, da LDO, depois da LOA, para 2023, ele está tentando dizer quais são os bens que estão vencendo. O desgaste já foi atingido, o máximo desgaste, pelo uso, a tecnologia, a obsolescência do bem, e a depreciação está exatamente isso. Ela está tentando dizer que aquele bem é individual por bem, aquele bem está sofrendo mensalmente esse desgaste pelo uso e essa obsolescência por tecnologia ou nova legislação que exige. É isso que ela está dizendo. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, o valor econômico depreciado mensalmente, anualmente, esse montante, seria como se fosse um fundo de reserva feito pela prefeitura, um fundo de reserva orçamentário financeiro, para poder futuramente repor esse bem. Porque aquele deixou de ter utilidade, está certo? Aí não tem mais como se utilizar, inservível, e eu coloco um novo bem no lugar. Eu teria feito uma reserva. O Poder Público não faz a reserva. A Câmara Municipal pode fazer fundos de reserva, desde que explique, e tem a lei para esse fundo de reserva. Obviamente, a prefeitura não o faz em si. Mas tem que entender que a depreciação é para isso. E aqui nós temos que cuidar para não estendermos em excesso o tempo de vida útil do bem, nessa situação, que daí não chega, e nem deixarmos curto demais, porque não há dinheiro para investir. As duas condições. Então, vamos entender a depreciação. Eu vou pegar uma experiência que vocês têm lá no município de vocês. Me digam bem, que é de uso comum no dia a dia, dentro do município. Um bem que vocês queiram. Um veículo lá. Oi? Um veículo lá da administração. Ela não pega a chave, vai para onde? Ótimo. Vou pegar o veículo da prefeitura. Combinado? Estamos lá. Se for pensar, você também pode comparar com o uso do seu veículo particular. Sim ou não? Você sabe que o seu particular é só você que dirige, você cuida com o buraco, está certo? Ou roda bem menos, está certo? Talvez só um turno, e assim sucessivamente. Ou da prefeitura, tem mais do que uma pessoa utilizando, às vezes pode ter motorista, mas às vezes não. Está disponível. Então, eu dirijo, eu dirijo de uma forma diferente, que é diferente da sua, da sua, da sua, e assim sucessivamente. Então, o desgaste do carro, naturalmente, será diferente e maior. Não só pela quilometragem rodada, mas pela forma de usar. É natural. Aí ainda estou no veículo. Os veículos que estão sendo lançados periodicamente, anual, coisa assim, vêm com tecnologia diferente ou não? A tecnologia é melhor ou não? Normalmente, se os veículos novos são mais econômicos ou não? Então, você já começa a entender o que nós estamos falando de depreciação. Então, eu não posso pegar um veículo da prefeitura, olhar o orçamento, dizer, nós não temos dinheiro. Então, eu vou dizer que o veículo vai durar 10 anos. Não dura 10 anos, esqueça. É mentira. Não vai suportar 10 anos, não vem. E vocês têm um parâmetro dentro do município, vocês vão saber. E mais, e aqui começa, o tamanho, a organização do cadastramento que vocês poderão fazer no sistema. Eu posso ter tempo de depreciação diferente entre os veículos. Por exemplo, eu posso ter veículos que foram adquiridos, não locados. Os veículos adquiridos para uso só do vereador, para uso do prefeito e para uso comum. Eu sei que o carro que é usado pelo prefeito e os vereadores, estão ok, são carros um pouco diferentes, às vezes melhor, coisas assim, não sei. E o de uso comum pode ser mais robusto nessa condição. A tendência é que o tempo de vida útil desse carro usado pelo prefeito seja maior do que o de uso comum. Sim ou não? Então, eu posso ter a depreciação. Veículos. Os comum, veículos. uso, digamos, exclusivo, alguma coisa assim, e dizer que essa depreciação é de 20%, e aqui eu posso dizer que a depreciação é 15%. Eu posso dizer? Sim, eu posso. Porque eu consigo comprovar que o carro que é usado pelo prefeito ele dura cinco anos. O carro que é de uso comum dura apenas três anos e meio, quatro anos no máximo. E não Paula Goiaba. Efetivamente. E é permitido. Desde que o meu sistema permita fazer essa subdivisão. Veículo de uso comum, veículo, mesmo a pública contábil, tudo, mas de uso exclusivo. Porque a depreciação é diferente. Menos é mais. Se não consegue, é mais fácil vocês colocar isso. Mas não estenda o tempo de vida útil muito. Porque vocês vão deixar o município na mão. Eu coloquei 10 anos, cheguei cinco anos, já não tenho o que fazer. E ninguém comunicou ao prefeito que tinha que entrar no orçamento, investimento, trocar o carro. E agora? Como é que faz? Aí que está. Quando você começa a ter dados internos. No caso do vínculo, você sabe que do prefeito tem um motorista que dirige, não é o prefeito, está certo, ele só vai para reuniões, vem para cá, não sei o quê. Aquela metragem é diferente. Ele vai em outros lugares que não, quem tem que ir lá no cantinho que vai com o carro de uso comum, que todo mundo dirige. Aí ninguém quer saber do pneu, ninguém calibrou o pneu. Quem tem o motorista, não, está sempre cuidando, o senhor quer ir pulindo. É o prefeito. O tempo é diferente. Aí você consegue visualizar. Não é todo item que você vai fazê-lo. que é muito tempo. É regra geral. Mas você internamente, se tiver informação, pode fazer sem nenhum problema. A lei lhe permite essa condição. A lei lhe permite. Regra geral. A depreciação do vínculo, para todos os vínculos, só que entendendo que tem um vínculo que vai terminar a vida útil antes do outro. Antes do outro. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti